Dominou, deu a finta, o Vando, tocou pra Dudé, Dudé jogou pra frente, o Willa pega com tranquilidade O Willa vai jogar na área, vai jogar na área, o Willa jogou pra frente, o Fernando tira Mori domina, fez embaixadinha, mas tá marcado, tocou pra frente, partiu o Pablo Pablo na marcação, cerrada, tocou pra Batista, Batista bem marcado, Enel tenta, Mori domina Nadinho tira, Vando tira Grande jogo galera, jogo disputadíssimo Aqui na arena, futebol, Vila Brandina galera O Vitor domina, o Vitor, o Fernando vai lançar na área, deu a finta, tocou pra frente, o Mori domina O Vando dominou, pra fora